É importante ter a pauta liberada para nós votarmos a LDO e votarmos os projetos que têm a ver com orçamento. A maior sinalização que o Congresso pode dar é a votação do orçamento. No ano que passou, nós votamos o orçamento apenas em março, mas era um gesto de contribuição com ajuste. Esse ano não, nós precisamos votar o orçamento até o dia 17. Até para garantir a segurança das contas públicas, a estabilidade fiscal, sinalizar bem para o próximo ano. O Brasil precisa sair dessa crise. O Brasil, durante muito tempo, foi um dos países que mais cresceu economicamente no mundo. Portanto, o crescimento econômico é a nossa vocação. E nós temos que facilitar a vida do Brasil e não complicar a vida do Brasil. O Legislativo tem que colaborar com isso. Legenda Adriana Zanotto